Governador Valadares, no leste do estado, a polícia procura pelo suspeito de espancar e matar um gato no mercado municipal. Eu falando de paciência, né? Clientes e comerciantes estão assustados com a brutalidade das agressões. O vídeo mostra o momento em que um homem ataca o gato com um pedaço de pau. Ele dá vários golpes no animal que tenta se esquivar, mas não consegue. Logo que ficou sabendo das agressões, a Adriana, que é lojista do mercado, socorreu o gatinho. Quando eu cheguei lá, ele já tinha terminado a agressão ao gato. Eu cheguei lá, atopei ele se agonizando ao chão. Chegando ao veterinário, foi constatado que ele estava com o globo ocular pulado de fora, ele estava com o pescoço machucado, muito debilitado. Constatei que ele estava muito magro, desidratado, e o pior é que ele estava com o pescoço torto e o olho protuso. Praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais é crime. De acordo com a lei federal de 2020, quem comete este tipo de crime pode pegar de dois a cinco anos de reclusão. O ataque chocou comerciantes que estão acostumados com a presença de gatos e cachorros pelos corredores do mercado. Não há desculpa pela agressão, a agressão dele foi de graça, foi uma monstruosidade.